Então o meu filho Xavier está morto, morto pelo vírus do vírus do vírus. Podcast do Jordan Peterson. Gostou do nome, não? Muito bom, muito bom. Jordan B. Peterson Podcast é o nome do podcast dele em inglês, é o mais óbvio possível. E durante essa conversa incrível que durou mais de duas horas, houve um trecho absurdamente revelador e intrigante a respeito da família do Elon Musk, onde ele contou ali uma história muito, muito pesada a respeito de um filho dele que, pelo que eu entendi, transicionou. A gente vai assistir esse trecho e ver diversos outros detalhes dessa conversa. Daqui a pouquinho, eu, você, Barros e Maria Eduarda após a vinheta. Olha o que esse cara chegou falando agora, Jair! Mano, 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 me tira do pau! Perfeitamente, eu continuo sendo o gigante ginginha e estou aqui com o Peterson de Barro. Fala, galera, beleza? Quem fala é o Musk, tudo bem com vocês? Tudo maravilhoso, tudo lindo. Quem é Jordan B. Peterson? Jordan B. Peterson é um psicólogo clínico, professor de psicologia e autor canadense. Ele ganhou notoriedade em 2016 por suas críticas à legislação canadense sobre pronomes de gênero. Peterson é professor emérito da Universidade de Toronto e autor de diversos livros. Ele tem uma grande presença online, sempre discutindo política, cultura e filosofia. É uma figura polarizadora devido às suas opiniões sobre identidade de gênero e liberdade de expressão. Figura essa que, inclusive, me inspira muito e tem feito aí dos nossos discursos, dos nossos debates. Mas acredito eu, sinceramente, e tudo que eu aprendi com esse cara até hoje, através do próprio desse livro aqui, inclusive de diversos vídeos, já vi muito material do professor Jordan Peterson, tá? E, inclusive, se você não conhece, eu recomendo demais, porque acredito de verdade. Acabei de falar isso, né? Tô me repetindo pra caramba nesse vídeo. Desculpa. Mas é que o material que ele fornece enriquece o debate, tá bom? Perfeito. Se você não sabia quem era o professor, eu e a Duda... Tudo bem, Duda? Bota só a fotinho aí pra gente. Cadê a fotinho? A gente acabou de te explicar. Agora eu vou te explicar quem é o Elon Musk. Mentira, eu não vou fazer isso. Se você não sabe quem é o Elon Musk, você tá de brincadeira. Joga no Google aí, que em dois minutos você vai saber. Dono do Twitter, dono da Tesla, dono de que mais, Barros? Space X. Space X, dono do meu coração. Dono do... Tem mais empresa. Starlink, é essa daí que eu tava tentando lembrar. Dono de metade do mundo, o cara realmente está aí por cima da cocadinha, certo? Então veja bem, houve a participação no podcast do professor, que inclusive, pelo que eu entendi, foi gravada em um ambiente do próprio Elon, porque lá atrás no cenário tava escrito Cybertruck, um lugar lindo, tá? Pelo que eu entendi, ali é propriedade do próprio Magnata. E no meio da conversa, eles acabaram interagindo, desembocando nesse trecho aqui que a gente vai reagir agora. Vem cá. Muito bem, então estamos com o vídeo aberto, ele está lindamente legendado. Eu acredito que tenha sido pelo perfil do Twitter Tradutores de Direita, mas não tenho certeza, porque me veio pelo Telegram. De toda forma, eu poderia facilmente dar os créditos pra esse perfil, porque eles sempre fazem um bom trabalho, tá? Em um determinado momento do podcast, o Jordan Peterson entrou no assunto do filho do Elon Musk. Mas assim, qual filho? E por que que eu te pergunto qual filho? Primeira informação que eu não sei se você já tinha. Você sabia que o Elon Musk teve 12 filhos? Tá, porra. Sabia disso, Barros? Sabia. Já viu o nome de cada um? Não. Quer falar? Eu não sei. Solta a lista aí, velho. Mas eu perguntei pra ti, tu não foi atrás disso? Eu sei, é o time completo com reserva. Mas quem tá fazendo o vídeo do cara, como que assim? Eu não peguei a lista de nome dele. Cadê? Agora você vai ter que falar se atiçou todo mundo. Você fala com o Elon Musk e tem 12 filhos, não é capaz de falar o nome dos 12 filhos dele? Não. Você é, vai. Então tá, Strider, Ezra... Meu Deus do céu. É que você vai falar desse jeito? Siderael... Pera, 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 quantos você já falou? Quantos nomes já saíram daí, velho? Strider é um. São os gêmeos. Strider. Strider. E Ezra. Como que escreve isso? Azuri. Azuri. Ok, tudo bem, seguiu. Azuri. Aí, essa são os gêmeos que nasceram em 2021. Beleza. Aí teve um que nasceu em 2024 com o nome não foi revelado. Ok, misterioso. Aí teve os que nasceram em 2020, que foi a XAEA-X2. Não, 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 isso não existe. Existe. E com o nome de robô na criança? X, espaço, AE, espaço, A, traço, X, segundo. Tipo, entendeu? Vamos lá. 5, 6, 7, 7. Sétimo. Tem número, tem número. Tem. Não, é que é romano. X, 2, romano, entendeu? Tá bom, tá bom, tá bom. Aí vem 2022. X, 23. É, pode ser. Hexa, Dark, Siderael, mas esse A-L é aquele A-E junto, sabe? Siderael, Sideral? É, porque aquele A-E junto, é uma letra da versão do alfabeto cirílico, sabe? Cirílico? Não é grego isso aí, não? Não, é cirílico. É, você tá dando um trabalho pra Duda, não pra mim, mas pode ser. Aí em 2024, não é mentira minha. Tá. Tem o técnico, tecno-mecânicos. O moleque chama tecno-mecânicos? Tecno-mecânicos. Pô, ele já vem com uma profissão, né? Sei lá, vai que ele... Né, não sei. E depois? Tem o Y. Tá, só Y o nome? Só Y, só Y. Só Y. Certo. E... Sei lá. É, eu vi um monte de nome aqui. A Duda deve ter... Griffin, Xavier, Dunham, Saxon, Kai. Esses tem um nome mais humano, normal, sim. A Duda deve ter colocado uma lista aí pra vocês. Espero que você tenha tido paciência e humor pra lidar com esse momento, Duda. Eu sei que é difícil pra editora, tá? Mas tem alguns outros nomes como Vivian, né? Jenna Wilson, Kai Musk, Saxon, Damian. Ah, e inclusive ele tem um filho infelizmente falecido que é Nevada Alexander Musk. Bom, de toda forma ele tava falando especificamente do Xavier, do Xavier, que é uma criança que passou por uma transição de gênero. O que você sabe muito bem, a minha opinião e a opinião deste canal, aqui, neste nosso ambiente. Criança, a Fanta, como já diziam os meus irmãos de nós e mais, pra gente é igual gato vegano. É uma parada que simplesmente não existe, ok? Simplesmente porque na cabeça da criança certos conceitos nem se aplicam. A criança não teria como selo se sequer poderia compreendê-lo. Mas tudo bem. Vamos seguir daqui porque a gente já tá enrolando demais. E eu ainda não dei play no vídeo. Seguiu. Por que você está disposto a enfrentar isso? Isso o quê? Bom, isso aconteceu com um dos meus irmãos de novo. Eu estava, essencialmente, me derrubado em registrar documentos para um dos meus irmãos de novo, o Xavier. Então você percebe, assim, claro, ele se expressa de uma forma bastante pausada, bastante lenta. Eu, pelo menos, sinto que ele pensa muito em cada palavra porque, bicho, um dos homens mais ricos, se não o mais rico e um dos homens mais inteligentes do mundo. Então é o cara que tem uma responsabilidade fodida em cada palavra que ele usa. Eu não acredito que ele fale nada sem pensar, tá? Tudo é bastante calculado mesmo. E eles estão falando, basicamente, da cultura woke, tá? E aí você pode enquadrar a ideologia de gênero, você pode enquadrar todos esses pormenores que compõem essa seita, esse culto, né? Que hoje é a questão mesmo da cultura woke em si, beleza? Seguiu daqui. Então, olha só, tava rolando o período daquela doença que você já sabe, o nome tá escrito na tela, e ele, de acordo com ele mesmo, foi basicamente enganado a assinar alguns papéis que permitiam, né, que o filho dele usasse bloqueadores de hormônio, essas coisas terríveis aí que, infelizmente, têm sido ministradas pra menores de idade. Lembrando, outro ponto importante também, se você tem mais de 18 anos, a meu ver, vire-se do avesso, faça o que você quiser da vida. Agora, num período da sua vida que você sequer pode fazer uma tatuagem, beber uma bebida alcoólica, dirigir um carro, a meu ver, não faz o menor sentido, e acredito que você concorde comigo também, que um menor de idade passe por um procedimento tão irreversível, ok? Seguiu. Ó, é sempre essa apelação sentimental, tá bom? Tem, infelizmente, tem muito médico que chega com essa notícia pro pai e pra mãe, a gente já viu diversos relatos a respeito disso. Olha, se o seu filho não passar por esse procedimento de transição, ele pode, inclusive, finalizar a própria existência. Esse vídeo aqui provavelmente vai desmonetizar, porque o Elon usa termos muito objetivos, né? E ele tá certo de falar dessa forma. A gente tenta fazer aqui uma, né, disfarçar um pouco pra não ir assim tão pra cima dos termos que eu sei que tiram o verdinho, mas basicamente isso também é uma mentira. O professor vai esclarecer agora. Não tá vendo, ó, mais uma mentira que, inclusive, ele quebra ali rapidamente, né, com mais uma vez, palavras objetivas, sem ficar rodeando o assunto, tá? Esse papinho de que se não transicionar, a possibilidade de Voltorb, você entendeu o que eu quis dizer com Voltorb? Self-destruction, ok? A possibilidade, ela não é maior e ela nem deveria ser sequer considerada por conta da disforia de gênero, porque o motivo seria a depressão e outros fatores, ok? Fez sentido pra você? Mas basicamente é isso. O professor, ele resolve muito rápido questões complexas, tá? E por isso que é um cara tão admirável de acompanhar de perto. Então, é incompreensível e quando você para pra pensar, dá, inclusive, a sensação da criação de uma indústria, tá? Por mais diabólico que isso soe, a meu ver, é uma das conclusões possíveis. Porque qual o motivo de um clínico chegar pro seu paciente e falar assim, olha, se você não fizer isso, você vai provavelmente acabar se finalizando, tá entendendo? Então você meio que tá obrigando os pais da criança a enfiar a criança naquele procedimento que a gente sabe que é traumático, que é irreversível, certo? Porque remove partes dessa pessoa, além de todo o tratamento hormonal, que também, meu amigo, depois que você fez. Perfeito. 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 Incredibly evil. É o mal absoluto. E assim, os dois aí têm uma opinião muito parecida com relação a isso, tá? Que esse comportamento clínico deveria ser criminalizado. Sigamos. Tá entendendo? Os dois têm o mesmo pensamento nesse sentido. Precisa começar a aprender, precisa criminalizar os médicos mesmo, tá? A gente tá falando dos profissionais que submetem menores de idade a esse gesto criminoso. E eu concordo com eles, tá? Me desculpa se soar um pouco mais pesado aí do que você tava imaginando. Eu acho que isso é uma espécie de... Eu tenho que tomar cuidado com as palavras, né? Mas às vezes fica muito difícil. É uma espécie de aliciamento, entende? E que leva o menor de idade pra uma direção de onde, simplesmente, se ele for até o final, não tem como retornar. Você não consegue regredir de forma saudável. Olha o que aconteceu com o filho do Elon. Os bloqueadores de puberdade que são justamente, certo, as drogas que evitam que a criança vá pela fase de puberdade, recebendo a testosterona, no caso do menino, né? E no caso da menina, qual que é o outro hormônio, Barros? Progesterona? É, testosterona... Adrenalina? Adrenalina? Estrogênio? Estrogênio, sério? São bonitos os nomes de hormônios, seguiu. Ele foi enganado, assim, na papelada. Olha o negócio, quer dizer, complicado, né? Exato, é uma espécie de esterilização médica e, inclusive, dizem, tá? Eu não sei se isso é verdade. Alguns dos componentes são os mesmos componentes utilizados pra o que antigamente se chamava de castração química. Isso eu não sei se é verdade, tá? Mas é só pra você ter uma ideia do quanto isso é terrível de fato. Então, enfim... Anyway, olha, o que ele vai falar agora é muito forte, eu vou ter que mudar de posição de novo. Mas é porque a legenda ficou num lugar delicado. Eu não tô cabendo nessa tela, desculpa, tá? Essencialmente... And so... I lost my son, essentially. Sim. So, you know, they... They call it dead naming for... They call it dead naming. Isso é uma expressão que eles utilizam. Porque como a pessoa mudou de gênero, em tese, o nome anterior, né? O nome de nascimento, de batismo, de registro. O nome... Aquele nome estaria morto, ok? Então, o dead naming que ele usa ali, expressão, é o nome que morreu. Sacou? A pessoa perdeu aquele nome. E ele tá dando uma interpretação diferente aqui, justamente porque, na visão dele, ele perdeu o filho dele. Porque agora, o filho dele, em tese, é uma filhê. Entendeu? É muito pesado o que ele tá falando, tá? Se você parar pra pensar, você chora, tá? Se você tem filhos, se você tem crianças em casa, e se você para pra imaginar do que é que essa cultura maligna é capaz de fazer na cabeça da criançada, porque sim, cara, são menores de idade. Eles não têm capacidade cognitiva pra chegar a certas conduções, a conclusões, perdão. E eles são conduzidos. Eles são realmente direcionados, influenciados, muitas vezes, de uma forma irreversível. Ó, essa expressão que ele usa é muito, muito boa e muito interessante, mas é o vírus da mente woke, tá? Foi morto pelo vírus woke, faltou ali a palavra mind, mas é o vírus da mente woke, ele usa dessa forma. E o meu irmão Elvis Ventura usou no vídeo, em um dos vídeos mais recentes do Heróis e Mais, eles falaram exatamente sobre esse trecho, inclusive, recomendo demais. Vídeo maravilhoso, o vídeo tá lindo, tá? E ele falou que não é um vírus apenas da mente woke, é um vírus espiritual woke. Porque, claro, né, Heróis e Mais também puxa pra esse lado, e eu concordo 100% com isso, tá? É uma parada que realmente entra de um jeito na mente da criança, do ser humano, que chega a espelhar, refletir nessa questão essencial, sabe? Você percebe que a pessoa mudou de um jeito que fica irreconhecível. É, então, o Jordan, ele fica, você percebe, o Jordan é o cara mantegaço, tá? É um cara que chora, assim, com uma facilidade incrível, e você percebe que ele fica muito, muito tocado com o depoimento do Elon, porque é lógico, é muito forte. Olha lá. Então, né, pois é, né, o cara perdeu um filho. Você entendeu que essa pessoa está viva, certo? Mas ele perdeu um filho, cara, hoje ele tem uma filha, ou um filhê, entende? Não foi o que foi concebido, não foi o que ele viu crescer. Então, na cabeça dele, não faz sentido. E perceba a postura dele diante disso, é sensacional. Sim. É uma boa razão pra ser a gota d'água, pra você se tornar um inimigo da cultura woke, afinal de contas, às vezes a gente precisa passar pela parada pra se sensibilizar e pra ir combatê-la. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o Elon Musk não é um cara do que se chamaria de extrema-direita. Até onde eu sei, ele é um cara, inclusive, muito mais centro-esquerda. Como é bastante modinha na gringa, inclusive, você se comportar, assim, de uma forma, né, um pouco mais canhoteira e tal. Só que diante de tudo isso que aconteceu, você percebe como, né, certos eventos são modificadores e não tem como o ser humano permanecer o mesmo depois que aquilo aconteceu. E ele mudou, né? Ele basicamente declarou guerra, se liga. E vocês não têm... Eu acho que vocês têm, sim. Vocês provavelmente têm toda a noção do quanto é importante pra nós. Pra todos nós, ok? Os nerdolas, as pessoas alinhadas um pouco mais à direita, ter um aliado desse tamanho combatendo a cultura woke. Isso aqui é inexplicavelmente foda, e foi depois dessa coisa terrível, infelizmente isso aconteceu, que ele jurou destruir o vírus da mente woke, percebe? Silêncio, hein? Silêncio entre os brothers. Estamos fazendo algum tipo de progresso, o que é uma conclusão sensacional. Inclusive, ter comprado o X já foi um progresso incalculável, tá? Bem-vindo ao clube, é o final do trecho. Porque sim, bem-vindo Elon Musk ao clube dos nerdolas, né? A gente já fez vídeo sobre isso. Não lembro se foi o Macho Geek ou o próprio Heróis e Mais que fez um vídeo. Talvez tenha sido o Wagner, as coisas estão se misturando na minha cabeça, porque a Liga Nerdola toda tem uma qualidade de produção tão foda. Mas eu acho que foi o Wagner que fez um vídeo provando que o Elon Musk era um nerdola. Portanto, bem-vindo ao clube daqueles que combatem abertamente a cultura woke. Porque eu acho que se nós temos realmente algo que precisa, um inimigo, né? Que precisa ser combatido, que precisa ser apontado, que precisa ser trazido, arrastado pra luz do sol, é este desgracento desse culto que tem prejudicado tantas pessoas mundo afora, na cultura pop, no comportamento, na vida de forma irreversível. Poxa vida, é que tem cada vídeo que não dá pra mostrar no YouTube, tá? Mas se você me acompanhar pelo Twitter, lá eu costumo compartilhar, assim, alguns fragmentos inacreditáveis. Coisa pesada mesmo, sabe? De cirurgia, de gente que passou por certos tratamentos e por certas situações que você percebe que acabaram com a vida das pessoas. Mas falando ainda desse trecho do podcast que a gente acabou de assistir, infelizmente pra você, ainda não é o final do vídeo. Depois que esse trecho começou a ser divulgado no próprio X, que inclusive é a rede social de propriedade do Elon Musk, algumas pessoas, né? Esse trecho ficou famosão e você já deve ter visto, inclusive, outros vídeos sobre ele. Algumas pessoas começaram a retweetar e fazer certos comentários. O meu irmão, Mafinha, eu acredito que ele tenha sido muito, muito cirúrgico no que ele disse aqui, ó. Retweetando o mesmo trecho e escrevendo o seguinte Eu conheço muito bem a militância trans. É a mais poderosa do mundo. Porque é formada por homens com emoções femininas. Olha que ponto interessante que ele indicou aqui, presta atenção. A pior coisa que pode existir no mundo é um homem com emoções femininas. E cuidado agora, este trecho conterá um pouco de machismo estrutural. Ou feminismo estrutural, não sei. Analise aí do seu jeito. Quem sabe o tanto de ódio que uma mulher pode sentir. E como um homem pode ir até o fim em qualquer assunto, entende como essa mistura é ruim. Portanto, podem apostar que o Elon Musk vai tomar muita porrada nessa semana por causa disso. Vão vir acusações de pararandandã pra baixo contra ele. E cara, o Mafinha não poderia ter estado mais uma vez coberto de razão, mais uma vez correto. Porque no segundo que eu vi esse tweet do Mafinha, logo depois eu já vi um perfil brasileiro. Imagina como é que tá o clima lá fora. Mas olha esse perfilzinho aqui de cultura pop, que inclusive é bastante divulgado, né? Tem muitos cliques no Twitter. Só essa postagem tem 20 mil likes e o Pop Time disse o seguinte, ó. Perceba que isso aqui já é um ataque, tá? Elon Musk solta comentários transfóbicos sobre sua filha, que fez cirurgia de redesignação de gênero e afirma querer erradicar o procedimento em crianças. Aspas pra o que ele disse. E é exatamente a verdade. Fui basicamente enganado pra assinar documentos para um dos meus filhos mais velhos. É incrivelmente maligno e concordo com você que as pessoas que estão promovendo isso deveriam ir pra prisão. Eu perdi meu filho basicamente. Então perceba, a manchete já chama o cara de transfóbicos, né? Percebe que eles estão tentando atribuir um crime ao cara. Isso é um perfil no Brasil, hein? É aquela coisa de querer resolver as situações da gringa por aqui. Mas não passou batido não, tá? Porque o nosso irmão Enguique fez questão de dar uma resposta muito inteligente aqui. E ele disse o seguinte, ele não foi transfóbico. Ele foi enganado e assinou uma papelada que afetou diretamente a vida de um menor de idade. Elon Musk sempre foi progressista e não vê problemas em transição acima dos 18. Pop Time tá só espalhando a narrativa que veio de cima, cacá, 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 cacá. Porque sim, existe um briefing, existe algo que precisa ser publicado e essa galerinha segue um roteiro. Perceba isso também, tá? Então o que que tá acontecendo? Qual que é o resumo da ópera? Basicamente hoje nós temos um dos caras mais ricos e inteligentes do mundo com um dos professores aí mais competentes e inteligentes também do mundo aliados contra algo que eu e você já estamos combatendo aí no dia a dia tem algum tempo, tá bom? Quanto mais forças e quanto mais nerdolas forem agregados pra esse nosso movimento pra mim melhor, a luta continua. Que bom saber que o Elon Musk está conosco, assim como o Jordan. Esse eu já sabia, claro. Mas é muito bom ter aliados desse nível participando dessa batalha aí com a gente. Eu tenho muita esperança de que a gente pode vencer, tá bom? É muito, puta, é difícil pra cacete, é lógico que é. E é uma coisa, né? É uma pequena vitóriazinha todo dia, mas de vez em quando a gente recebe reforços muito, muito expressivos, tá? O vídeo de hoje é basicamente isso. Eu vou agradecer ao Barros, não sei porquê. Obrigado, Barros. Tamo junto, siga. Até o próximo vídeo. Por que que eu tô te agradecendo? Porque eu tô aqui, né? Eu que falei o nome de todos os filhos, porque se ele dependesse de ti, tu não ia saber o nome nenhum. Como é que é? Tem o Xae25, tá ligado? Clica na curtida, deixa um comentário muito bacana. Eu não deveria finalizar o vídeo fazendo isso, mas eu farei. Essa questão da redesignação de gênero, embora eu também concorde com o Enguique, né? E acredito que com a maioria das pessoas, que a partir dos 18 anos, cada um que se vire do avesso e faça o que quiser pra ser feliz, essa é a minha opinião. Mas é uma coisa tão difícil, é uma coisa tão delicada, é um assunto que deveria ser tratado com uma seriedade tão maior, que existe um índice inacreditável de adultos que passam pelo procedimento e que se arrependem, e que percebem que mesmo depois de tudo, de todos os hormônios, de todos os bloqueadores, de todos os procedimentos cirúrgicos invasivos, remoções e recortes e tudo que pode acontecer, mesmo assim, eles não chegaram no objetivo. E eu vou deixar você com um trecho muito forte de um depoimento de uma mulher biológica que fez tudo o que ela podia pra se transformar em um homem. E entenda como ela se sente agora. Eu sou uma mulher biológica que mudou para aparecer como um homem. Eu nunca vou ser um homem. Isso me deu em 42. Sua criança não tem uma chance. Cada criança que eles conviveram que é transgênero e que precisa de transgênero, isso gera 1.3 milhões de dólares para pharma. E nós acreditamos que uma empresa farmacêutica, Lupron, hormônio bloqueadores, reversível, então eles dizem. O verdadeiro é que em 2003, Lupron foi suído e deemed uma empresa criminal por a U.S. governo. Eles pagaram o mais fine de qualquer empresa farmacêutica. A empresa de açúcar, R$874 milhões, escreveu a check. É Lupron, chemical castration? Sim. Nós estamos dando isso a pedofiles, não? Nós estamos dando isso a pessoas que estão mortos, e nós estamos dando isso a crianças, dizendo que eles foram morrer em um corpo errado e é completamente bem. Para a primeira vez em história, uma grupo de margem tem um grande dolar que tem um grande dolar que está no seu cabeça. Nós temos cinco hospitales de crianças nos Estados Unidos. Nós temos cinco hospitales de crianças nos Estados Unidos dizendo que as crianças podem ser meninos em R$70,000 a pop em uma cirurgia que tem a 67% complicação rate. Isso vai me matar de uma infecção que eu não posso suar em. Nós estamos butchando uma geração de crianças porque ninguém é capaz de falar sobre nada. Eu tenho três crianças na idade que eles estão fazendo isso com crianças. Eu não sou transphóbico. Eu amo meus filhos. E eu amo os filhos de outras pessoas. E você também. Com o método B-Way do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.